Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estão assistindo os vídeos, estão assistindo as aulas aí de casa? Espero que sim, ok? Então, sou a professora Rosilene Andrade, faço parte do AEE Atendimento Educacional Especializado. Então, hoje, mais uma vez, estarei dando alguns sinais em Libras, para vocês aí de casa, acompanhem direitinho. Bora lá! Então, o tema de hoje são animais, e algum deles animais exóticos. Vamos lá! Então, o primeiro sinal de hoje será Cobra. Então, o sinal de Cobra é esse aqui, olhe. Como se estivesse abrindo as asinhas, não é verdade? Mais uma vez, cobre, cobra. Ok, vamos para o próximo sinal. Sinal de pavão e como se eles estivessem abrindo as asinhas. Então, esse é o sinal de pavão. Vamos lá! Raposa. Sinal de raposa é parecido com o do gato. Parecido. O do gato é assim, olhe. E o sinal de raposa é esse aqui. Ok? Sinal de raposa é esse aqui. Vamos lá! Agora, de onça. Sinal de onça é esse aqui, olhe. A patinha, né? E as bolinhas no corpo da onça, a onça pintada. Não é verdade? Mais uma vez, o sinal de onça. E o corpinho todo de pintas. Vamos lá! Próximo sinal. Alce. Sinal de alce. É esse aqui, olhe. As mãos abertas e faz isso aqui. Alce. Olhe. Sinal de alce. Vamos para a vestruz. Sinal de vestruz. A mãozinha fechada. Ou esse daqui, olhe. Biquinho. Faz assim, olhe. Avestruz. Mais uma vez. A mãozinha fechada. Vem com essa outra mão. E faz isso. Sinal de avestruz. Morcego. Olhe. Sinal de morcego. É esse aqui. Morcego. Vamos agora para a zebra. Sinal de zebra. Olhe. Zebra. E as listrinhas no corpo. Ok? Essa é a configuração de zebra. Mais uma vez, repetindo. Zebra. Olhe. Vamos agora para touro. Configuração de mão, olhe. Essa aqui. E faz isso. Ok? Repetindo. Touro. Sinal de touro. Ok? Vamos para leão. Sinal de leão. Olhe a patinha. Sinal de leão. E esse aqui. Esse é o sinal de leão. Mais uma vez. Sinal de leão. Ok? Vamos para tigre. Olhe. A patinha. Sinal da patinha. E esse aqui. Olhe. Sinal de tigre. Vamos agora para escorpião. Escorpião. Olhe. Configuração de mão. É essa daqui. Olhe. E essa aqui. E vem assim. Escorpião. Escorpião. Repetindo. A figuração de mão. Essa daqui. E sai como se estivesse caminando. Escorpião. Gorila. Esse é o nosso último sinal. Gorila. Mãozinha fechada e faz isso aí. Sinal de gorila. Repetindo. Olhe. Então. Esses foram nossos sinais. Dessa nossa aula. Aprendam. Assistam. E curtam. O vídeo. Ok? Beijinhos. Para vocês aí de casa. E acompanhem direitinho. Certo? Beijos. E até lá. Tchau.